Manias de pobre. Vamos falar nesse vídeo sobre isso. É um vídeo que eu sei que mexe com as emoções, que eu sei que muitas pessoas vão ficar chateadas, mas antes de eu falar as coisas, deixa eu já trazer um princípio aqui, olha. Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera pobre? Você tem isso? Ah, eu sou pobre? Ou eu tenho dificuldade? Vamos supor que sim. Se sim, eu te pergunto, você quer deixar de ser? Se a resposta é sim, continua aqui no vídeo, que com certeza vai te ajudar. Se você for falar o português, claro, mimizento ou mimizenta, não assiste esse vídeo, porque tem coisa aqui, ah, tá falando de pobre, não sei o que, isso aqui é pra te ajudar. Essas coisas que eu vou falar aqui pra você são pensamentos e atitudes que eu tinha e que, enquanto tinha isso, a vida não andava. Então, a intenção aqui é te ajudar. Se você for muito sensível, já te recomendo nem assistir aqui o vídeo. Vou usar minha colinha aqui pra facilitar. Primeira das atitudes, comprar tudo na promoção. O problema não é comprar na promoção, é algo na promoção. Ou é só comprar algo na promoção. Eu só compro se tá na promoção. Só compro se... Por que isso? Lembra? Eu já até falei sobre isso em outro vídeo. Tudo que você faz é conforme o que você pensa antes. Então, se tudo eu compro é na promoção, o que você tá mandando na sua cabeça? Pô, eu não tenho condições de comprar algo no valor cheio. Eu não tenho condições disso. Eu só preciso comprar, eu só posso comprar se tem uma condição melhor, tal, porque eu não posso comprar. Inconscientemente é isso. E eu vou te falar uma mania que eu tinha relacionada a isso, que era compra pela internet. Já há muito tempo, praticamente, tudo que eu compro pela internet. E sempre eu tinha essa mania de pobre, que é, por exemplo, ia lá num site. Por exemplo, vou comprar lá um tênis. Eu ia lá, ia, colocava o número, não sei o que, a marca que eu queria. Promoção. Deixa eu ver qual que tá na promoção. Deixa eu ver aqui o desconto. Deixa eu ver o... Sabe? E pega o princípio. Não é problema comprar na promoção. Mas o problema é quando aquilo é uma... Aquilo tá arraigado. Sabe? Ah, tem que ser na promoção. Eu te falo, por mim, quando eu fazer isso, é por quê? Pensamento de eu não tenho condições de comprar o melhor. Na boa parte das vezes, talvez até na maioria, o melhor não é aquele que tá em promoção. Tá? Então, pra ficar claro, não é comprar em promoção o problema. Mas sempre é exclusivamente só comprar na promoção. Tá? Segunda coisa. É... Tá? A linha aqui é parecida, mas eu vou falar aqui de atitudes pontuais. É o querer tudo de graça. Né? Quero tudo de graça. Mas, especialmente hoje em dia, com a questão da internet, muita coisa facilitou bastante, né? Coisas, por exemplo, conteúdos como esse aqui, ou talvez, enfim, várias coisas que antes eram pagas. Hoje, você tem muita coisa de graça, né? Só que existe o problema de querer tudo. Às vezes, tem gente que se fala assim, olha, tem essa coisa aqui, você vai investir, sei lá, um valor irrisório. Não. Não, aí não, porque eu só quero se for de graça. Né? E esse pensamento, muitas vezes, faz, por exemplo, né? A pessoa ir pra um lado de, vamos dizer assim, da pirataria, de coisas que não são legais. Por exemplo, tem uma coisa que é pago, né? Tem uma coisa que é pago. Ah, não, mas eu consigo de graça aqui, ilegalmente, essa é a verdade, então eu vou fazer aqui o de graça, porque eu preciso levar essa vantagem aqui, né? Pô, querer tudo de graça, qual que é o sinal que você tá mandando? Eu não tenho, tá? Então, mais uma atitude. Terceiro aqui, falar de dificuldades. Falar de dificuldades, de desgraças, de, nossa, você vê como as coisas estão difíceis, você vê como o mundo tá difícil, você vê como que, você viu aquilo que aconteceu, que morreu tantas pessoas, você viu aquilo. Cara, isso aí, é, assim, olha, eu costumo dizer que a pobreza, ela sempre vem com companhia. Não é, normalmente, a pessoa pobre financeiramente, não é só isso, sabe? Às vezes, ela tem o problema financeiro, mas, além disso, tem uma mente muito negativa. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, a pessoa que tem dificuldades financeiras graves, ela tem uma mentalidade muito negativa. E, isso vem, também, de ficar assistindo jornal, lendo jornal, conversando, né? Convivendo com outras pessoas, nesse tipo de conversa. Então, se você tem essa mania, deixe isso o mais rápido possível, também. É, outra coisa aqui, tá até junto, né? Tem uma relação com o que eu falei de querer tudo de graça, é levar vantagem em tudo, né? Levar vantagem, é o famoso jeitinho brasileiro, né? Aí, eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui, pra eu levar uma vantagem, né? Então, é, vou colocar um exemplo aqui, tá? Tem lá, é, um mecânico, né? E ele, você leva lá o carro e ele fala, não, eu vou trocar tal peça, tal peça. E chega uma peça lá, por exemplo, a peça é 300 reais, né? A peça nova. Ele olha assim, fala, pô, não, mas essa aqui ainda tá boa. Deixa eu dar uma lavada aqui, eu dou uma melhorada nela. Coloca a mesma peça. Boa. É o jeitinho brasileiro. Ele me pagou por isso aqui, mas deixa eu ver se tem como eu levar uma vantagem aqui, né? Em cima de todos esses que eu falei pra você, tem o quê? Pensamento de escassez, obviamente, né? E o último que eu falei aqui, o último que eu coloquei aqui, poderia citar várias outras coisas, mas talvez seja o mais comum, né? Que é o falar, não tenho dinheiro. Não, não tenho dinheiro pra isso, não. Não, não tenho dinheiro pra isso, não. Não, não tenho dinheiro. Cara, se você acompanha aqui o canal há algum tempo, ou outros canais, você sabe da importância das palavras, o poder das palavras, né? O poder das afirmações. Quando você fala, não tenho dinheiro, você tá afirmando, você tá afirmando. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Fica aqui na mente, não tenho dinheiro. E o que que acontece? Realmente não tem dinheiro. Quem fala, não tenho dinheiro, nunca vai ter dinheiro. Então, se você tem essa mania, deixe isso o mais rápido possível também. Ok? Então, citei aqui cinco coisas pra ser o mais direto possível. Mas, qual que é o princípio por trás de tudo isso daqui? É esse pensamento do eu não tenho, é o pensamento de vai faltar, né? Por que que uma pessoa quer levar vantagem? Porque, ah não, eu vou levar essa vantagem aqui porque eu tô precisando, eu tô necessitado, porque pode faltar. Isso é completamente contrário a uma mentalidade de prosperidade. Então, se livre disso e qualquer outra coisa, qualquer outra mania que talvez você tenha que tenha relação com isso. Ok? Essa semana você pode, né? Se você quer criar uma mente próspera, você tem uma excelente oportunidade aqui, que é o material mais, é o material completo e é o material mais em conta, né? Que eu tenho com relação a isso, que é o Guia Mente Próspera na Prática. Essa semana você pode adquirir o Guia por um valor bem especial e receber dois bônus também que vão te ajudar bastante. São eles, além do Guia Mente Próspera na Prática, o Manifeste os Desejos, né? Que é um e-book sobre como usar todo o poder da lei da atração, usar da forma correta, tá? E o segundo é o Manual do Dinheiro Inesperado. Tem um link aqui abaixo onde tem todas as informações, se fizer sentido pra você, você adquira essa semana, né? Na semana que você tá assistindo aqui esse vídeo. Se tiver próxima quando esse vídeo foi postado, você vai poder adquirir com uma condição bacana. Então, tem o link aqui na descrição, ok? Fez sentido isso daqui? Tem alguma outra mania que talvez você tenha ou conhece alguém que tem e quer deixar aqui nos comentários? Deixa aqui, vai ser muito bom você interagir comigo, ou saber o que você tá pensando sobre a nossa conversa. É isso, forte abraço, até o próximo. Fez tchau.